Meus amigos, as vezes erros acontecem e hoje foi um dia desse, tá ligado? É o seguinte, quando eu comecei o vídeo de hoje e agora eu tô passando o meu vídeo pra edição, pra... Né, pra deixar o vídeo certinho pra vocês, eu reparei que a cena 1 do vídeo, que é a primeira take, é quando eu começo o meu vídeo, eu inicio o meu vídeo e eu falo sobre o que o vídeo é, eu perdi. Mano, não gravou, não sei se deu erro, não sei se parou de gravar e eu não vi, mas velho, só tem eu falando, é, e parou, não sei porquê, mas é o seguinte gente, hoje mano, é um desafio do cartão, velho, assista esse vídeo até o final, eu acabei de chegar em casa e velho, eu sei em quem caiu o cartão, mas velho, assiste o vídeo desde o início porque tá muito engraçado, demorou? E velho, sem mais enrolação, partiu pro desafio do cartão com a minha família gente, vocês vão ver que tá eu, meu pai, minha mãe e minha irmã e a gente começa o desafio do cartão e aí vai tá a cena, a gente fazendo os pedidos e já vai tá todo mundo lá, tá ligado? Não tem a take indo e apresentando o vídeo, demorou? Mano, eu espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito e velho, esse vídeo tá nervoso, deixa nos comentários aí agora em quem vai cair o cartão, fechou? Sem mais enrolação, partiu a mais um Caçadores Lentas, mentira! É um vídeo novo no meu canal. Meus amigos, já escolhi o meu, é esse aqui ó, 332, que é dog burger cheddar, é pão, salsicha, dois hambúrgueres, cheddar, tomate, é maionese, ketchup e mostarda, vou querer esse aqui de 13 reais que ele vem com dog duplo aqui ó, ele vem com duas salsichas, é isso mesmo? Certinho? Ô, seguinte, essa mãe aqui, pegou, ela já comeu, acabou a coca, precisamos de outra e a Letícia já comeu tudo, ela acabou, acabou, mentirosa, 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 não vem não, mentirosa, você comeu tudo, mentirosa, a mãe nem conseguiu comer, mentirosinha, vai pagar o lanche que eu vou pedir agora, é o seguinte chefe, eu vou querer agora, nesse momento esse 332 duplo, isso, eu vou querer uma coca de 600 também, não, já pede mais uma, é então, uma coca de 600, mais uma, é, vai vir ao meu kit ainda o que que você vai querer, vai, fala, fala, eu vou comer tudo que me der aqui ó, bifa parmegiana você vai querer um bifa parmegiana? eu tô com muita fome, mano, eu vou comer parmegiana, vai vir parmegiana, batata, arroz e fritas ih, demorou, e se marcar ainda vou pedir um arroz e um feijãozinho extra, porque eu como mesmo ô chefe, a gente vai arregaçar de pedir coisa aqui hoje, porque um deles vão pagar, vai fazer um desafio do cartão, tá ligado? tomara que caia essa menina aqui ó, e não vale pegar outro lanche mais não, tá? não, pegar vários, vai você pagar um você jura que você vai pegar mais um? bom qual que você vai querer? não, eu não sei, vou ver ainda, eu tava comendo pede agora, vai, pega, tomara que caia você, pede, vai pede o combo então, acho que eu pedi um combo mesmo qual combo você vai querer? vamos ver mano, tomara que caia na minha irmã, juro ela comeu um lanche já, já comeu um lanche ela comeu um lanche agora ela vai pegar o ícone tomara que você gaste todo o seu dinheiro da sua mesada, do seu trabalho, tá? mãe, eu levo de novo aqui, mãe ô, você tem aquela maionezinha? tem eu quero uma maionezinha também eu quero o meu sem tomate, tá? sem tomate? isso o que ela vai querer? nossa senhora isso aqui eu não quis experimentar, queres, não é? demorou, pode pegar, vai então, vai caindo em você vai caindo em você isso, e só de raiva eu vou pedir um desse aqui, uma batata nossa super big bacon e queijo eu vou querer uma batata, tem como colocar cheddar nessa batata aí? põe batata cheddar e cheddar nessa batata aqui, ó agora você vai querer disputar, quem vai querer pagar mais? tomara cair em você, você vai ver só não, 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 não você tá saindo, dá um pedaço de lanche aqui, vai fica aí, minha, tô cair rápido eu tô vendo a pressurência aqui nossa, me dá um pedaço aí, Léo, nossa, mano nossa, Léo nossa, Léo, me deu até um negócio tá bom, coxa, mãe acabou, não pediu, não pediu, não pediu, não pediu estragar não, né, Lili, só comeu mano, olha o seguinte, só vai comer vai pra bebê, 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 vai pra comer na hora de chegar tudo aqui, vou gravar pra vocês o que você pediu porque o vídeo mais da hora, é quando chegar no final que é a hora de quem vai pagar tudo, tá ligado? então vamos escolher, vamos pagar, vamos chegar, vamos comer, vamos ver depois, ó, você vai chegar aqui e você vai ferrar alguém você, ó, eu vou ser hoje eu sou bom disso, eu é é isso, tá ligado? mano, você vai começar a chegar então se quer ela chegar não tirei o não, mano, não tirei o não, hein vai pro subordinando tá subordinando ó, o cartão dele é o black, tá? aí, aí, eu já não caio mais, valeu, valeu eu vou querer, fazendo favor, uma panqueta ó, eu vou subordinar também não, não, de frango com queijo chefe, pega aí peguei, peguei ó, ia tá lá aí, ó viu? aí, não, né, mano eu dou dois reais, você dá cem reais, mano, aí não agora, peraí, 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 agora a casa caiu não, peraí nossa, mano parece que eu paguei mais do que eu vou pagar é, mano, sem nada não, vamos pra devolver, melhor devolver melhor devolver, melhor devolver eu não gostei dessa brincadeira, não então devolve os meus dois também, mano eu vou ganhar na sorte, vai você que ganha meus amigos, chegou o mega lanchão só que, velho, se vocês estão achando que esse lanche aqui é top olha o prato não, não, não vem, não vem de quase não olha o tamanho dessa panqueca você comeu um lanche ai, sai daqui, ô, que horror mãe, como você pôde? eu comi um lanche inteiro, meu, de mim, que ficou dano para aí, para você tomar carne você, você é invejosa olha isso aqui isso vai cair em mim, não não, não, Léo, você viu? eu sou mãe não, eu falei, só, eu acho que eu vou pegar esse aqui que ela vai lá ela é invejosa do lanche, ela invejosinha do lanche olha o que meu pai pegou, mano arroz, sejão, pife, quife uma parmediana e uma batata é, é, ó, vai todo mundo pegou é, tira a mão do meu, vai embora aí mano, céu olha, meu amor não, 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 não é pra pagar com, senão é pra comprar aqui hum, meu amor, ó olha esse lanche aqui, mano, olha esse ché esse lanche aqui é muito da hora, mano nossa, olha o ché tem que transposição olha o galetinho olha as linhas, chegou nossa, galetinho nossa, velho do céu vai pagar a conta também? não, vai ser a mãe que vai pagar vai pagar, toma não, mas não é o maior, melhor ainda não é a mãe os dias vai pagar, mano a família não sabe, mano vai fazer um bumerangue vai fazer um bumerangue? tá muito lindo mano do céu rapaziada quem você acha que vai cair o cartão? mano, deixa nos comentários aí minha irmã minha mãe eu ou meu pai já deixa nos comentários agora mano eu tô com muita fome é verdade eu queria ter que cair isso com o Léo não sai porra daqui é moral, gente deixa nos comentários se cai a minha irmã comenta vai cair em você, Letícia sério vai cair em você ou em você? vai cair na mãe acho que tem que cair na mãe vai cair, vai cair sim vai cair em mim vai cair em mim vamos comer depois ele pega vamos ver quem vai parar é só isso quero nossa, Léo chegou quero chegou, já tava aí? não, chegou pra você ah, tá nossa, Léo deu um pouquinho sai fora eu acho que... ó, Léo eu sou o maior kidão da casa mentira que chegou isso aí nossa, mano nossa, velho agora tem que cair na mãe não, eu peguei esse que é meu esse que é meu sai fora Léo do céu não, sai fora não, sai fora nossa, mano ainda tem um negócio bate pra lá ralou minha batata é, pode eu te zoar a minha que topou cheio de bacon mano, vocês vão ver o que mais pediu coisa aqui é o que vai cair o cartão mano, vocês vão ver vai cair minha irmã vai cair você vocês vão ver 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 olha assim não nossa nossa, é uma delícia sério mesmo não, bom bom mesmo ah, quer experimentar não, você vai experimentar só vai ser se é bom é só de experimentar, mãe calma nossa, tá quente tá quente tá, pega tá bom, não tá não? tá, pega não gostei não tem que terminar de novo tipo assim na real em casa é igual né é, mano nossa bom mesmo vamos lá mesmo muito bom meus amigos terminamos já de comer chefe, traz a conta pra gente mas, comeu bem pai nossa, pra caramba comeu, Letícia comeu, mãe ó, o Felipe tá lá pra levar mano, todo mundo já comeu muito bem você vai trazer a conta e agora, gente lembrando, ó eu tô com meu cartão tá com seu cartão a Letícia não tem cartão vou te dar um cartão e o pai tem o cartão dele você tem dinheiro? eu tenho você tem dinheiro? se cair por acaso na Letícia ela tem dinheiro e se cair no nosso ela vai pagar no cartão beleza? então é o seguinte Letícia ó, rapaziada esse aqui da poupança é o meu da poupança poupancinha ó, esse aqui eu não vou mostrar meus números senão vai clonar meu cartão aí o Zarracca ama eles amam esses zapos do cartão ó, Letícia o seu ó, o seu vai ser esse aqui ó, nem tem nem tem número pode clonar esse aí esse aí não tem número o roxinho é esse se cair no roxinho então, o meu é o cinza parece que tem o meu, o meu ah, sai foda aí tira da mão daí ó, o meu é o cinza rapaziada o da Letícia deixa eu ver é o roxinho bem chamativo, né? que cor que é o seu nome? não, eu esqueci o cartão pode pegar, pode pegar rapaziada é agora, mano é agora pai, pega o seu cartão o meu, o meu o meu é o cinza e o da Letícia é o roxo o meu é igual aqueles vai, já bota aqui já bota aqui ó, o da mãe é azul chama ativo também azul com escada em cima é de firma o meu cartão vai, vai o meu cartão o meu é preto com cinza mano, vamos ver vamos ver vamos ver cadê o chefe? ele tá vindo, mano ó, olha o tanto de cartão mano, um de cada tira ai meu Deus do céu vai, vai, vai pai ele tá vindo ó, Léo sabe o que eu tô com certeza? ele tá vindo ele tá vindo ele tá vindo ele catou 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 mano não, não não, não não é possível olha o tanto de fil... mano, mentira que ele tá mãezão não, não é possível não, não quem pagar isso aqui? tem até um puxadinho pra ver você tem que graviar ali, ó meu amigo não é nosso não essa tinta aí você, quanto que deu? se vocês quiserem conferir aqui, ó tá certinho tá... não vou conferir, eu não vou pagar não, não vou... mano, tudo depende de você nesse momento você é louco deixa eu ver eu falei eu falei que ia chegar perto de 200 157,70 157,70 157,70 chefe, é o seguinte os cartão tá aí, ó você balança você pega você mexe não precisa escolher o meu eu não vejo mais para de arranjar essas confusões aí vai, ó ele nem tá vendo presta atenção ali, ó senão o povo se eu não grava, ó não pega porque se eu não gravo ele pegando o povo fala que é chucho não pega o meu ó, é o seguinte eu vou pela cor que eu mais gosto misericórdia, a cor que mais gosto é azul não é azul, não é que tem um da Letícia que chama Atenção aquela que você colocou Letícia qual que é essa cor perveridão, velho? eu já dei a letra ele vai pensar tem que pensar de olho não, pega, pega mano, pega a boca pelo amor de Deus, mano é assim, ó é, sem ver ó, olhou, olhou não pode ver ó, tem que ver é não, não, não olha o nome eu vou balançar de novo eu vou balançar de novo se eu olhar meu nome pegar meu cartão mano, eu vou ficar chateadinho vai, pega um aí pega um aí pega um aí um, dois, três meu Deus do céu meu Deus do céu, velho toma, nossa meu Deus que susto, velho não, pode ser pode ser pode ser mano, eu dei um grito esse restaurante tá lotado, velho meu Deus do céu não, eu dei um grito não, eu dei um grito não, eu dei um grito meu Deus do céu eu pegou o fim vai 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 devolve devolve o dinheiro não, não, pode dar devolve o dinheiro devolve o meu colandinho da sua semana pode dar não acredito é o dela é o dela é o dela esse é o dela esse aqui era o do Léo esse é o tamanho esse é o meu você é dançadão mas perdeu 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 vai pagar pode pagar pode pagar vai 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 primeira valeu a pena esperar no meu caso eu falei que ia cair no C porque você ficou pegando um montão de coisa se você acertou também, rapaziada deixa nos comentários mano tem que cuidar de você tadinha que o tio vai ter que trabalhar mais um mês ele vai o único que tinha que eu tenho na vida só esse é de tu já era, Tito tem até um negócio que a gente só grita lá era o irmão que botasse as calmas a culpa é dele, sabia, né? é a brincadeira valeu, foi da hora demais, velho nossa, salvou eu, velho da hora, né? que gato, viu? desculpa, meu desculpa vem com essa e aí, Tita como você tá se sentindo pagando da vida do cartão? não, vai chorando aqui não eu pensei que ia cair você, de verdade não, eu tinha certeza, certeza, certeza que ia cair no El e aí, agora? que cai no C? nossa, mano e aí? eu também vou jogar esse jogo não sei esse jogo é difícil, né? porque ou você come de graça ou você paga tudo e aí, gostou? não quem que veio gostar de pagar? mano, você não cara eu jurava que você viu um grito dela eu vi, velho ô, editor, coloca no hairplay na hora que pega o cartão da minha irmã, velho eu só pintei e todo mundo olhou pra casa ele todo mundo olhou toma na sua cara meu deus, que susto, cabelo não, pode ser, pode me perder vocês viram? ai, que vergonha mano, um monte de gente lá olhou, velho todo mundo olhou mano, tava lotado, velho, lotado tem gente até ali, mano, todo mundo olhando perdiu ele vai trazer seu troco sobre uns, sobre uns 40 real se você quiser pedir mais uns lanches aí, pode pedir vamos pedir eu quero ir embora eu também, Leti, eu quero uma sobremesinha sorvetinho vamos pegar um sorvetinho? vamos lá pegar um sorvetinho? vai, eu vou pegar vou pegar um sorvete, tá? vou lá pegar mais forte, mais forte mas sobrou mais, vai ter troco tem 50 reais de troco então, posso pegar um sorvete? mas eu não vou pagar não, sai fora vai sim é desafio do cartão ainda eu tô nervosa ainda, né? é desafio do cartão, não é não? é bem fácil não, eu vou pegar um sorvete olha lá, ele vindo, olha ele vindo deixa eu ver o troco, vamos ver dá vintão aí ainda sobrou troco, gente não, eu vou pegar um sorvete, tá Tita? pega um pra mim também pega um pra mim você quer um também? quer um também, pai? se ele der com vintão então, dá mais vinte aí, Tita dá mais vinte aí, Tita você quer um também, mãe? quero então, dá os vinte e dois dá, dá os vinte e dois aí vou pegar um sorvetinho lá ó pai, é um pra você nossa, olha você é Tita, é um pra você Letícia, você salvou meia noite mas eu não gastei não, eu paguei e eu comprei ele mais baratinho essa daí você foi muito doleu daora gostou? gostou? é, irmão, tem que saber ganhar o filho vai baratinho valeu, obrigado, hein desculpa a bagunça valeu, obrigado bom, gente vamos embora Tita ficou ainda já ficou triste? bastante? muito nunca mais nunca mais nunca mais mas, ó imagine se você fazer a próxima vez e cair na mãe você recupera seu dinheiro é mas aí se cair em você de novo e ferrou? ferrou? aí já fico mais pobre que eu já sou é, rapaziada eu vou deixando esse vídeo por aqui espero que vocês gostaram de saber muito do cartão se você gostou deixe muito seu like se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? valeu, valeu ok, estou... tá gris eu vou chorar agora até agora tchau tchau Tchau, tchau